Fala galera, beleza? Aqui tudo certo, graças a Deus, vamos dar uma volta lá no Grau Grau Shopping, as margens da Fernão Dias, são 2 horas e 7, 21 de agosto Vocês poderão vir comigo, hein? Vamos ver um triciclão aqui Isso galera, acho que eu vou em casa pegar uma luva primeiro É isso mesmo, vou pegar uma luva lá Tchau 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 Tchau